A seleção brasileira enfrenta a Colômbia no dia 6 de setembro aqui em Manaus. O jogo é válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, partida que deve lotar a Arena da Amazônia, que esta tarde recebeu uma visita de uma comitiva da Confederação Brasileira de Futebol. As condições estruturais do estádio agradaram o diretor de competições da CBF. Quase tudo definido. É importante fazer essa visita prévia com uma certa antecedência. É um processo preparatório, é um jogo que não é simples de fazer, é um jogo que possui uma série de exigências da FIFA para receber uma seleção colombiana que é próxima daqui, ou seja, a expectativa de termos torcida visitante. O jogo entre Brasil e Colômbia é tratado como o jogo do ano aqui na Arena da Amazônia. E os ingressos para esse clássico mundial começam a ser vendidos a partir do dia 11 de junho. Os valores só serão conhecidos a partir do dia 10. Mas uma novidade, todas as entradas podem ser parceladas em até três vezes. Só que diferente do que aconteceu na Copa do Mundo de 2014, os ingressos não terão assento marcado. Os ingressos serão condizentes com a realidade, né? A gente tem acompanhado de perto os jogos que têm ocorrido aqui na Arena. Não será nada que fuja da realidade, porém, lembrando que é um evento de grande porte, é um evento de seleção brasileira. A partida pelas eliminatórias segue o mesmo protocolo usado pela FIFA durante a Copa. A operacionalização do jogo, a segurança e até a interdição do trânsito foram definidos hoje. O Manaus está sendo cobiçada pelos quatro cantos do Brasil, por vários clubes que querem vir jogar aqui. E eu não tenho dúvida que o jogo da seleção é mais uma prova de que nós estamos preparados para receber grandes eventos. Esse vai ser o primeiro jogo da seleção principal do Brasil em Manaus, na moderna Arena da Amazônia. A última vez que o Brasil jogou por aqui foi em 2003, contra o Equador, também pelas eliminatórias da Copa, só que no antigo estádio Vivaldo Lima. Obrigado.